Agora eu vou conversar com o diretor clínico da Santa Casa de Arassatuba, Sérgio Smolentzov. O nosso assunto é a superbactéria. Bom dia, doutor Sérgio, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Doutor, vamos começar explicando para o ouvinte o que é a superbactéria? Bom, a realidade é o seguinte, essa bactéria é uma bactéria que já existe relatado internacionalmente desde 2000. O primeiro relato aqui no Brasil, se não me falha a memória, é 2005. Na realidade, essa bactéria, quando a gente fala KPC, que é o que a mídia tem colocado, KPC é uma ferramenta, é uma enzima que a bactéria produz. Então foi descrito na Klebsiella, que é a bactéria que produz essa enzima, para neutralizar o antibiótico. Então, na realidade, o que é a superbactéria? É uma bactéria que criou uma ferramenta, que é uma enzima, que quando ela se encontra com o antibiótico, ela neutraliza o antibiótico. Isso já existe há algum tempo, mas o que acontece é que agora essa enzima está mais elaborada para a nova tecnologia, que são os antibióticos mais modernos. E isso quer dizer que ela consegue neutralizar qualquer tipo de antibiótico ou não? Ainda há algum que ela não consegue vencer? É, ela neutraliza, tem alguns ainda que não consegue vencer. Mas o que preocupa muito é que uma bactéria, os antibióticos, quando foram criados como ferramenta da tecnologia, após a exposição continuada à bactéria, ele vai adquirir uma resistência natural que demora anos, mas o antibiótico acaba deixando de ser eficiente. Nesse período, a ciência e a tecnologia já colocam novas drogas. Mas com essa ferramenta KPC, o que acontece? Esse tempo de resistência do antibiótico, da bactéria se defender contra o antibiótico, ficou muito curto. Então, com a exposição frequente dos antibióticos a bactérias diversas, você acaba criando a resistência. Ou seja, você usa um antibiótico potente para tratar, às vezes, uma infecção que não havia necessidade de usar aquele antibiótico. Aí a bactéria passa a conhecer esse antibiótico e cria resistência. Quando você tiver uma infecção que você vai precisar daquele antibiótico, ele já é resistente. Em resumo, não use antibiótico indiscriminadamente, né doutor? É, o que eu acho disso que está acontecendo é importante é o seguinte. Primeiro, que essa bactéria KPC, essa enzima produzida por essa bactéria Klebsiella, que é o nome científico, ela já existe, é uma bactéria de ambiente hospitalar. Ela não está fora do ambiente hospitalar? Não há casos, não há registro de casos fora de hospitais? Não, de jeito nenhum. Eu não diria para você 100%, mas 99% do que é descrito não tem nenhum relato da presença dessa bactéria fora de ambiente hospitalar. Geralmente em pacientes com internação prolongada, uso crônico de antibiótico, doenças que levam à depressão do sistema imunológico. E aí essas bactérias têm um campo para crescer dentro desse ambiente. Agora, o que eu acho de importante nessa discussão? Eu acho assim, houve alguns casos dessa bactéria, que já era descrito, mas houve alguns casos relatados. E aí as autoridades sanitárias botaram à tona uma discussão que já era para ter acontecido, que é primeiro o controle do uso de antibióticos. A Anvisa publicou uma resolução na última semana, obrigando as pessoas a apresentarem a receita médica e as farmácias vão ter que reter essa receita, no caso, na hora que a pessoa for comprar um antibiótico. O senhor acha que isso é um avanço? É, eu acho que isso, eu diria assim, demorou a vir, porque eu acho que isso em qualquer país do primeiro mundo, vamos dizer assim, em países com controle sanitário rigoroso, a compra de antibiótico é semelhante a drogas lícitas, tipo entorpecentes. Por quê? Porque existe a cultura nossa de qualquer quadro de febre, eu estou com febre e me dá um antibiótico. Essa facilidade e essa rapidez do uso do antibiótico é que está gerando o aparecimento dessas superbactérias. E o governo, aproveitando a discussão da mídia dessa bactéria, que é mais poderosa, já existente, mas agora apresentada publicamente, ele encaixa essa decisão da Anvisa, que veio numa hora certíssima. Eu acho que isso é um avanço à população, ao usuário e à saúde do brasileiro. E mais do que isso, essa receita, ela fica retida e ela tem prazo, ela tem 10 dias de validade. Porque você, por exemplo, pega uma receita de antibiótico, daqui a um mês a doença mudou, você não pode usar. Então, além de ficar retida, ela ainda tem um prazo de validade por tempo. Tá certo, doutor. E lembrando que as bactérias estão presentes por todo lado, né? E são transmitidas aí por via aérea, né? Digamos assim. É, a bactéria faz parte do nosso meio, a gente convive com ela dentro do corpo e fora do corpo. Então, em qualquer situação, a gente está convivendo com elas. Por isso é importante a lavagem das mãos. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.